Segunda-feira, 7 de agosto. Boa tarde, investidor. O Ibovespa opera em baixa e próximo da estabilidade. Após registrar alta durante a primeira hora de pregão, o índice inverteu o sinal e se manteve em queda estável. A moderação predomina entre os investidores, que aguardam a divulgação da ata do Copom Amanhã e dados de inflação da China e Estados Unidos ao longo da semana. As mineradoras e siderúrgicas são a principal contribuição negativa para o índice, acompanhando a leve queda do minério de ferro em Singapura e de olho no cenário macroeconômico da China. Gerdau e Metalúrgica Gerdau são as principais quedas do setor, em compasso de espera pelo balanço das companhias, que serão divulgadas amanhã. As petrolíferas também operam majoritariamente em baixa, acompanhando o desempenho da commodity de referência. Os contratos futuros do petróleo recuam no exterior em meio à valorização do dólar. A JBS é uma das maiores quedas do Ibovespa, em repercussão aos resultados trimestrais aquém do esperado da Tyson Foods, principal concorrente da companhia nos Estados Unidos. Por outro lado, o BB Seguridade é uma das maiores altas do índice, após reportar lucro líquido de R$ 1,8 bilhão no segundo trimestre. O desempenho foi 31% superior ao registrado no mesmo período em 2022. O açaí é outro destaque positivo, após relatório do Bank of America, que eleva a recomendação da companhia de neutra para a compra. O preço-alvo subiu de R$ 16 para R$ 20. Suzano e Klabin também se valorizam, beneficiadas pela valorização do dólar. Além disso, investidores repercutem a notícia de que a Suzano está interessada em comprar a vinda, fabricante de tecidos listada em Hong Kong. Para o Itaú BBA, a aquisição permitiria uma diversificação maior de negócios para a companhia, reduzindo a forte exposição aos períodos cíclicos. Fora do Ibovespa, o Banco Pan opera em alta. O Itaú BBA revisou a recomendação da empresa de Market Perform, equivalente a neutra, para Out Perform, equivalente a compra. O preço-alvo subiu de R$ 10,40 para R$ 13. Já a cera educacional opera em forte queda, mesmo após revisão do CIT. O Banco Americano elevou a recomendação de neutra para compra e o preço-alvo de R$ 3,70 para R$ 9. Para assistir ao Minuto Trade News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da Nomos no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não vai esquecer de deixar seu like aqui no vídeo. Você também pode seguir o Trade News no Instagram. O perfil é arroba Trade News Oficial. Para acompanhar reportagens, conteúdo especializado e notícias em tempo real sobre o mercado financeiro, acesse o nosso site. O link está aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã!